Mas isto pronto, é aquela questão, eu estou a conhecer, dá sempre a repetir, caso não consigas passar como é o outro. Aqui termina o evento só. Depois termina mais... É Danilo, isto é qualquer um. Estou com o pé álbum. Espera aí, termina o evento, anda de cara. Não se fala nada sobre eles. O que você tem uma pila de 953-hp, front-enginha, rear-wheel-drive, que apoia seu 1809-hp, que apoia seu 1809-hp que apoia seu 1808-hp de combustível. Então, eu soube, não é? Então, eu vou mostrar-me o que está a melhor. Eu deixo de patinar perto dos cubos. Parar aí com as pessoas de peões. Eu chamo de bogey drift de morte. Não se perguntar. Enquanto você está em uma banda, despeçoe a direita, turno o pneu para mudar a coragem e pressa. Despeçoe a direita, isso permite que mudasse a direita rápido. A sua vez. O que é isso? Só vai ficar. Fala, não tem ninguém que me enxergar, não dá pra fazer um pouco mais, mas não está. Ae, 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 ainda é popular. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL